Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje vamos continuar aquela análise bacana de programação diretamente nos registradores do microcontrolador ATmega328P. Na última videoaula nós vimos como utilizar estes algoritmos para a leitura profissional de um teclado, ou seja, um conjunto de botões em nosso sistema. Hoje eu vou trazer uma sacada interessante para você aproveitar a interrupção externa do Arduino, uma única fonte de interrupção externa para ler até 4 botões ou mais, se você acrescentar no sistema. É bem simples a partir do algoritmo proposto. Então a ideia é demonstrar o exemplo para 4 botões, já deixo como exercício para você fazer a expansão para mais botões. Aproveite a videoaula e lembro você que é um oferecimento da EletroGate. Acesse eletrogate.com, é o primeiro link da descrição. Tem muitos produtos para você utilizar em seus projetos. Tem Arduino, Shields, sensores, motores, tem impressão 3D, componentes e muito mais. Então acesse eletrogate.com, já faça seu cadastro e vá adicionando itens no carrinho. Peço para me seguir no Instagram, link na descrição e também lembro você dos cursos Hotmart e WRKits. Todos os links estão aqui, os downloads da videoaula de hoje também clicando em mostrar mais. Então sempre leia a descrição dos vídeos com atenção. Prontos para mais uma videoaula? Segura aí! O setup da aula de hoje é muito semelhante ao da aula passada. Nós temos o Arduino Uno, 4 botões ligados desta forma aqui, onde eu clico no botão envio nível lógico baixo para a respectiva entrada e vamos configurar os pull-ups internos dos respectivos pinos de entrada do Arduino. Temos duas saídas, que são os LEDs ligados no modo Current Sourcing. Um detalhe que não representei aqui, mas eu corrijo isso e deixo junto nos arquivos para download, é que o nosso pino 3 vai ligado ao pino 2. Então tem uma ligação aqui entre o pino 3 e o pino 2, o pino digital 3 e o pino digital 2. Por quê? Porque o pino digital 2 tem a nossa interrupção externa 0. Esta fonte de interrupção vai identificar quando um botão é pressionado. Nós ainda precisamos enviar esta informação de alguma forma, uma vez que agora temos quatro botões. Então veja, não é um simples botão que está ligado à interrupção externa e quando eu clico eu identifico isso. Eu vou aproveitar o algoritmo de leitura profissional de teclado e ao pressionarmos o botão, nós vamos enviar esta informação para o processador e ele desvia para o vetor de interrupção externa 0, tratando a ação que eu quero para este botão. Que no nosso caso aqui, para exemplificar, mas lembro você que acionando o LED, eu posso acionar atuadores distintos como relés, motores, etc. Eu vou acionar os LEDs que estão conectados aqui. Pressiono o botão 1, eu aciono o LED 1. Pressiono o botão 2, eu desligo o LED 1. Pressiono o botão 3, eu ligo o LED 2. Pressiono o botão 4, eu desligo o LED 2. Este é o hardware, muito, muito simples, como você pode ver, para ilustrar a nossa aplicação. Veja que a partir dos exemplos dados aqui, você pode aproveitar então para o seu projeto. A interrupção é muito útil, pois é um recurso em que nós podemos priorizar as tarefas do processador, ao invés de processá-las no loop infinito. Então, se eu preciso agilizar alguma tarefa, eu consigo aproveitar o recurso da minha interrupção. No caso aqui, vamos tratar direto no vetor de interrupção externo, caso a fonte 0 desta interrupção. Aqui está o código completo. Eu vou deixar como exercício para você completar os comentários aqui do código. Faça o download dos arquivos, está na descrição aí o link para você conferir. Eu tenho aqui o mapeamento de hardware, então tem um sinal de Pulse, que é o meu digital 3, como você está vendo aqui no port de bit 3. Então, eu já coloquei aqui no Define. Os quatro botões, botão 4, e os dois LEDs, LED 1 e LED 2. Então, veja aqui, nós temos os botões no digital 4, 5, 6 e 7, que é o port de bits de mesmo nome. E o LED 1 e o LED 2 nos digitais 8 e 9, que já são o port B do processador, por isso que eu coloco aqui PB. Então, PB0 é o LED 1 e PB1 é o LED 2. Função que eu vou utilizar é a de leitura do teclado, a mesma da semana passada. Tem uma diferença, mas eu já vou explicar para você. Variáveis globais, eu tenho uma, que é o BTPress. Essa é a variável que vai identificar qual dos botões foi pressionado. Preciso enviar esta informação para eu conseguir fazer tarefas diferentes de acordo com o botão que eu pressiono. vetor de interrupção, eu já explico para você. No setup, nós temos as configurações já vistas. Então, você que já viu as aulas passadas, se ainda não viu, eu sempre deixo a playlist no canto superior direito do seu vídeo para você conferir. Então, veja as aulas anteriores, onde expliquei em detalhes como configurar as IOs. Eu configuro três, aliás, quatro entradas para os quatro botões. Habilito os seus pull-ups internos, aqui onde estou marcando para você. Configuro saída para os dois LEDs e a saída para o meu pino de Pulse, que é o Digital 3. E eu inicio em Low, meu Pulse. Eu configuro uma entrada no Digital 2, que é a minha interrupção externa a zero. E habilito um pull-up interno, para mantê-lo ali sempre em nível lógico alto. Aqui nesses dois registradores, que é o External Interrupt Control A, eu estou habilitando o bit 01 e o bit 00. Estão vendo aqui? Com a lógica OU. Vamos no datasheet. Aqui é o datasheet do ATmega328P. Então, eu vou procurar esse registrador. Está aqui. Eu estou colocando um nestes dois bits, o 01 e o 00. É só seguir a minha tabela aqui. Então, o 01 tem um e o 00 também. Significa o quê? A minha interrupção externa é gerada a partir de uma borda de subida. Como você vê aqui na tabela. Então, Rise in Edge. Significa que quando houver uma transição de Low para High, no pino 2, que é a interrupção externa a zero, ele desvia para o vetor de interrupção e vai tratar este algoritmo. É isso que o próprio datasheet do fabricante está me dizendo. Já aproveito e deixo como dica para você que temos curso de leitura e interpretação de datasheets WRKits. Vamos ver o próximo registrador que eu configurei aqui. External Interrupt Mask Register. Para habilitar a interrupção externa. Então, basicamente, aqui no código, eu estou habilitando o ente zero. Então, quando eu coloco o 1 aqui no ente zero, significa que a interrupção externa zero está habilitada. Basicamente, é isso que eu preciso para ter uma interrupção por borda de subida no digital 2, que é a interrupção externa zero. E aqui, esta função, ela habilita as interrupções do meu processador. Entro no loop infinito, que eu estou desenvolvendo com o while true aqui e chamo a leitura do meu teclado. Leitura do meu teclado. Eu expliquei em detalhes este algoritmo nas últimas videoaulas. O que eu modifiquei aqui foi que, ao botão ser solto, respectivo botão ser solto, eu gero este pulso, que eu estou habilitando na saída do digital 3. Então, vamos pegar como exemplo o botão 1. E aí, a mesma lógica vale para os demais botões. Pressionei o botão 1, este if é verdadeiro, eu enviei zero para a respectiva entrada. Então, eu vou colocar 1 na respectiva flag do botão. Quando eu solto o botão, este if aqui vai ter esta parcela verdadeira aqui, pois eu estou enviando um nível lógico alto para a respectiva entrada. Eu estou aqui lendo o pin D com E lógico do botão 1, que é o respectivo bit, que este botão está ligado. Ainda eu faço a comparação, utilizando um end lógico com dois E's comerciais, com a minha flag. Eu testo se ela é verdadeira. E ela é verdadeira, pois eu pressionei o botão. Então, com isso eu criei a lógica de clicar e soltar o botão, efetuando a ação que eu quero. Qual a ação que ele faz? Limpa a respectiva flag, coloca 1, ou seja, aqui eu estou gerando o meu pulso. Ele originalmente está em 0. Quando eu cliquei no botão, ele vai para 1. Criei a minha transição 0 para 1. Se eu criei a minha transição 0 para 1, eu vou carregar aqui o botão press, o valor 1, que é a variável global, para identificar que foi o botão 1 pressionado. E eu limpo o pulso. Eu coloco em 0 de novo para um novo clique no mesmo botão ou em outro botão. O que acontece aqui? Então, aqui o software se configura da forma que eu desejo e eu já identifico exatamente qual botão foi pressionado. Veja que no botão 2 eu tenho BT Press recebendo 2. No 3 ele recebe 3, no 4 ele recebe 4. Além disso, eu gerei o meu pulso que desvia para o vetor de interrupção. E lá no vetor de interrupção, que está aqui, o int 0 Vect, aqui ele vai tratar a ação que o botão vai efetuar, fazendo um switch na variável BT Press. Aí é muito simples. Caso 1, eu trato a ação que eu quero para o botão 1. Caso 2, botão 2. Caso 3, botão 3. Caso 4, botão 4. Se você tiver mais botões, você vai acrescentando essa lógica para os outros botões. Então, você faz todo o tratamento na interrupção externa. Perceba que a cada clique eu chamo de novo, eu desvio novamente para a interrupção externa. Pois como eu tenho o break aqui, ele executa e sai. Executo o que está no case específico e sai da interrupção voltando para a leitura do teclado. Isso me dá uma eficiência muito bacana que eu vou comprovar na prática para você. Aqui, simplesmente, a ação que eu faço é ligar o LED 1 para o botão 1 e desligar para o botão 2. Ligar o LED 2 para o botão 3 e desligar para o botão 4. E você vai ver na prática que eu posso, inclusive, clicar os botões ao mesmo tempo. Ele vai processar as duas ações conjuntas, o que é muito interessante isso. Não significa que ele processou as duas ao mesmo tempo. Você compreende isso, né? Significa que ele entrou na interrupção externa, fez a ação do botão que ele identificou o clique inicial. E aí, ele volta e processa o botão que ele identificou o clique depois. Isso é muito interessante e é um recurso que podemos aproveitar das nossas interrupções, as fontes de interrupção. Vamos verificar o funcionamento prático. Hoje eu já deixei o código previamente pronto para não ficar tão extensa a aula. A gente sempre vai modificando. Assim, uma semana a gente procura fazer passo a passo. A outra, já explicamos o código pronto para atender a maioria da galera. Tem gente que prefere o passo a passo, tem gente que prefere já ver o código pronto funcionando. Então, vamos alternando a metodologia também para atender todos vocês na medida do possível. Vamos ver funcionando na bancada. Venha comigo! Aqui está o meu Arduino Uno conectado na USB com os quatro botões. Botão 1, 2, 3 e 4. Aqui está o LED 1 e o LED 2, como você pode ver. E aqui, chama a atenção de você que tem um fio ligando o digital 3 na minha interrupção externa. Que é aqui que vamos identificar o acionamento de um dos botões. Então, olha só. Eu clico no botão 1, ele desvia. Clico no 2, ele desvia. Desliga o LED. Mesmo para o 3, mesmo para o 4. Os quatro botões funcionando. Então, até aí, tudo muito simples. Eu posso deixar os dois LEDs habilitados ao mesmo tempo. Os dois LEDs desligados. Ou só um LED, ou só outro LED. Como é o esperado para este software. Certo? Então, eu consigo ter uma função muito específica para cada botão. E agora, olha que interessante. Se eu clicar nos dois botões que acionam os LEDs. Agora, os dois estão apagados. Então, clicando nos dois ao mesmo tempo. E soltando, eu vou ter as duas ações sendo concretizadas. Como se eu estivesse clicando ao mesmo tempo, de fato. Só que eu lembro você que o processador sempre vai fazer a lógica sequencial. Então, ele identificou uma das duas lógicas. Acionou o respectivo LED. Depois, ele voltou na interrupção e acionou o segundo LED. Então, como acontece muito rápido. Olha, o mesmo para desligar aqui. Parece que eu estou acionando ao mesmo tempo. Muito interessante isso. E como você pode ver, não falha. Bacana, né? Então, mais um recurso, mais uma ideia para você aproveitar o seu Arduino ao máximo. Trabalhando em conjunto com os registradores. Deixando o código o mais compacto possível no quesito de ocupação de memória. E o mais eficiente possível, como você comprovou aqui na prática também. Espero que tenha gostado deste conteúdo. Eu peço o seu comentário. Sua opinião aqui embaixo é muito importante. E vamos continuando nesta linha de raciocínio. Eu lembro você que os algoritmos apresentados aqui podem ser facilmente utilizados lá no Atmel Studio. A ideia de utilizar Arduino IDE nestes projetos é incentivar a galera que já está acostumada com Arduino IDE a aprender os registradores do microcontrolador também para o seu desenvolvimento profissional. Beleza? Então, estamos trazendo este conteúdo diferenciado aqui no canal também para vocês. Esse foi mais um vídeo do curso de Arduino. Deixe o seu like. É importante. Clique em gostei. Favorite este conteúdo. Compartilhe com todos os interessados. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Também adquira os nossos cursos Hotmart. Invista nesse conhecimento. E lembro você que temos amplo conteúdo no canal disponível para você estudar. Mais de 2.800 vídeos. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Tem a nossa fanpage no Facebook. O nosso canal no Telegram. Então, confira toda a descrição aqui do vídeo. Um abração e até a próxima.